É furacão 2000 Chegou a hora das gatinhas Descer gostosim Se liga no papo Essa aqui é o que lancei Ouça o que eu vou te dizer Essa eu fiz especial Para as gatinha poderem descer Essa aqui é o que lancei Ouça o que eu vou te dizer Essa eu fiz especial Para as gatinha poderem descer Desce gostoso e começa a mexer Desce gostoso e começa a mexer Desce gostoso e começa a mexer Gatinha que eu quero ver Tamborzão comendo solto Ela já tá se acabando Quando o DJ solta o ponto Ela desce rebolando Tamborzão comendo solto Ela já tá se acabando Quando o DJ solta o ponto Vem, faz essa que é do papai Vem, vem, vem pro baile Vem pro baile da furacão e se agafa Vem, levando a mão geral, vem O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vem, vem pro baile da furacão